... Prof. Havaí, Brasil. Sejam bem-vindos. Viva, 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 viva... Obrigado. Obrigado. O presidente que se eleva... E o que eu diria para poca? Jair Bolsonaro. O mitos. O que nós somos, Yossi Celi e Raio Tudina, Obrigado. Eu sou muito emocionante. Eu preciso perguntar para vocês uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? Eu não posso fazer uma pergunta. Eu sou judeu. Tudo bem? Tudo bem! Já aprendeu o inglês. Tudo bem, tudo bem. Eu não posso fazer um tratozinho. É uma coisa muito emocionante, porque é uma coisa muito emocionante. Eu disse ao presidente Bolsonaro, que nós precisamos perguntar por 70 anos, que o presidente Bolsonaro Que nós precisamos perguntar por 70 anos, que o presidente Bolsonaro que o presidente Bolsonaro é um primeiro ministro de Israel vai visitar o Brasil. Mas se nós já falamos, isso é muito importante. Isso é especial, muito importante. Obrigado. porque nós estamos vivendo um mundo novo, porque nós estamos vivendo um mundo novo, porque nós estamos vivendo um mundo novo, onde todas as pessoas conseguem fazer coisas maravilhosas. com a equipe de trabalho, 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 e também podemos conseguir coisas que não podemos imaginar. Nós combinamos entre nós, sobre a forma de garantir a equipe de trabalho com a equipe de pessoas. Mas hoje eu quero dizer a vocês, uma perspectiva de miliardos anos, o que é o que nós vivemos aqui agora? Porque o povo de nós, o povo de Jesus, o povo de Jesus, o povo de Jesus, o povo de Jesus, a imensão de todas as pessoas das kalências, e o povo de Jesus, que o povo de Jesus, que já se alimentaram, ou que as pessoas que Jesus recebem. Ou que os caminham noitas, ou que eles comemões no início da defesa como o dos Foros. Mas o povo de Jesus é um povo de Jesus, a hora que ch�ve um novo tempo ou pra pôr rena. Não é estação, não é essação. Não é isso mesmo, há a gente para nós para pôr. E uns milhares dizemos que a ano vem na irushalme. A ano que vem na irushalme. A miliardia é a gente que está vivendo com a gente, porque não é de Jerusalém. Não abanduam a esperança. Não há problemas por causa da fraude, não há problemas por causa da Sfarad, não há problemas por causa da Sfarad, não há problemas por causa da Portugal e da Espanha. Não há problemas por causa da Europa. E nem por causa da fraude da Sfarad, não há problemas por causa da Nazis. Sempre existem ezencifalos para a próxima semana, em Jerusalém. E na época, as pessoas que estão se juntaram com a casa da Sfarad, tinham que virar as pessoas que estão na Terra. E também tem a casa da Sfarad e a Igreja. E isso também faz com a casa da Sfarad que as pessoas que vieram na época da Sfarad, na época da Sfarad e na Íberia. Vão, vêm aqui no mundo novo, em forma de ser bonita, mas vêm no chão de Sion. Nós estamos vendo o Brasil, porque nós estamos vendo aqui no Brasil, na Portugal, na Espanha, e depois na Europa. Sempre, na verdade, mesmo que a forma de recebida, ou seja uma forma de generosa, aqui no Brasil, mas mesmo que nós estamos sempre fazendo isso no Brasil, que nos encontramos aqui em Israel. Chegamos no Brasil, gostamos do Brasil, e gostamos de ver no Brasil, para o ano próximo, em Yerushalayim. E aqui, voltamos para Yerushalayim. E como as profetas da Bíblia, construímos a nossa terra, e conseguimos, na verdade, que todos nós somos inimigos, e construímos a nossa terra. Construímos um armamento, um dos maiores esforços do mundo. Construímos um armamento, um dos maiores esforços do mundo. E agora, nós criamos unidades com a de nós em todo o mundo. E agora, nós estamos criando uma aliança, nós somos amigos do mundo. Não é o Alemãe Israel. E agora, nós temos um novo amigo que sabe os nossos amigos do mundo, e nós estamos criando uma aliança, nossa cultura, que estamos com a de Juntos Nela. E os seus objetivos, que estamos com a de Juntos Nela, para garantir o futuro. E nós queremos com a de Juntos para fazer uma verdadeira, para fazer todas as problemas com o futuro. E portanto, neste momento, o primeiro momento do presidente do presidente Israel e no Brasil, Eu vou dizer para vocês que vamos receber muito o presidente de Brasilem, presidente de Israel, Jair Bolsonaro, em Jair Bolsonaro, na próxima semana, em Jair Bolsonaro, a grande e importante de nós. Obrigado... Espero que vocês tenham... Graças a Deus... Jair Bolsonaro... 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 Amém. 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 Amém.